Vamos descobrir se chegou a hora de adotar seu primeiro pet. Você está disposto a dedicar tempo diário para cuidar de um animal de estimação? Ter um animal de estimação requer dedicação e tempo. Tenha isso em mente antes de adotar um. Como você se sente em relação aos pelos pelo chão e móveis arranhados? Conviver com um pé normalmente significa compartilhar seu espaço com pelos itens mordidos. Quais são suas expectativas em relação à vida útil de um animal de estimação? Animais de estimação podem viver muito. Ter consciência disso é importante para garantir uma experiência plena. Como você reagiria a despesas inesperadas de saúde do animal? A saúde dos pets pode exigir cuidados médicos às vezes. Você pode criar uma reserva financeira para esse fim? Qual é a sua abordagem para treinar um animal de estimação? O treinamento está diretamente ligado ao comportamento do seu pet no dia a dia. Então é isso! Se gostou, por favor, deixe um like para nos ajudar a chegar a mais pessoas.